Vamos ver se vamos ter alguns participantes. Boa noite. Luísa, boa noite. Bernardo Regis. Ah, doutor Regis, hoje é um dia especial para você. Vamos esperar o povo chegar, né? Um pouquinho, daqui a pouquinho a gente começa conversando. Essas últimas duas semanas eu não fiz live. Estava um pouquinho cansado, dia dos pais, quis ficar com meu filho, Alê, Maria Luísa. Que bom que tem gente chegando. Really? É, realmente, doutor Regis. Acho que hoje você é responsável pela live de hoje. Olá, Nicole. Então vamos esperar um pouquinho o povo chegar, né? Mas realmente essas últimas duas... Oi, Tina. Emi, essas últimas duas semanas eu estava muito cansado. No final de semana eu resolvi não fazer as lives. Eu acho que, inclusive, isso é uma das coisas que eu, no final da live, eu quero falar com vocês um pouco. Talvez eu queira dar um intervalo maior entre lives, não fazer toda semana, que é a partir dessa semana agora... Dessa semana que começa, eu começo o meu curso também no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Está com uma turma muito grande. Eu acho que eu vou ficar um pouco sobrecarregado. Talvez eu não consiga fazer live todo final de semana, porque é puxado fazer todo final de semana, com o resto da semana correndo, como está correndo agora, né? Então eu vou, acho que fazer lives mais intercaladas. Talvez uma vez por mês, uma vez a cada, duas vezes por mês. Vamos ver como vai acontecer. Mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso no final. Oh, Cassiano, sua caixa está te esperando aqui, você precisa vir buscar. Gisele, boa noite. Acho que já dá para a gente começar? Acho que já, né? Vamos tentar começar já assim, caminhando. Bom, nas últimas duas lives, a gente falou um pouco, conversou um pouquinho, né? Conversou é uma forma de dizer, porque as lives aqui realmente elas têm sido mais uma fala minha do que uma grande troca com vocês, né? Até pela própria método de apresentação, em que eu desabilito os comentários, depois habilito de novo, para vocês poderem ver o livro um pouco melhor. Então, mas de qualquer maneira, eu andei conversando um pouco sobre as diversas formas de lidar que fotógrafos, né, trabalharam com a questão da morte. Não sei se vocês se lembram disso, se vocês acompanharam as últimas lives. Elas estão no canal do YouTube da Galeria Bianca Buecchio e também estão no site da Rios Greco, que é uma marca, um selo que eu tenho com a Helena. E aí a gente discutiu um pouco a questão da morte, de várias, algumas abordagens diferentes, tem várias formas de questão, tem a morte como tema, a morte como circunstância, enfim, a gente tinha lá toda uma discussão sobre isso. Ou teve pelo menos um bate-papo, eu recomendo que vocês assistam as outras aulas e eu queria mudar um pouco o foco disso, depois a gente até vai voltar a esse assunto, mas eu queria mostrar um pouco o trabalho de novo da fotografia de um fotógrafo japonês e hoje eu quero falar de um fotógrafo, que eu já vou escrever o nome aqui, vou fixar, se eu me lembro como é que faz isso, porque eu esqueço dessas coisas. Masarissa Fukasen. O nome do fotógrafo é isso aí, Masarissa Fukasen. Deixa eu ver se fixei. Pronto. Oi, Edna, boa noite. Bom, o Masarissa, como vocês sabem, deixa eu só relembrá-los, como vocês sabem, eu tenho uma colinha aqui para datas, números e coisas afins, porque eu sou péssimo com isso, então eu vou às vezes dar uma olhadinha aqui só para puxar datas. O Masarissa Fukasen, ele nasceu em 1934 e morreu em 2012. Esse é bruxo, é. E o Masarissa, ele, assim como todos os fotógrafos dessa geração, todos não, mas boa parte dos fotógrafos que se notabilizaram e que nasceram durante o período da guerra, logo após a guerra, no caso dele ele nasce um pouco antes da guerra, todos eles são marcados muito fortemente pela guerra e todos eles enfrentaram problemas seríssimos com drogas, com bebidas, todos eles é um exagero, né, é uma forma figurativa de dizer, mas boa parte dos fotógrafos que hoje são muito consagrados dessa geração toda aí tiveram sérios problemas. E o Masarissa não foi diferente. Ele, em 1992, ele sofre um acidente caindo de uma escada, entra em coma e os últimos 20 anos da vida dele, ele passa incapacitado, né. Bom, falar do Masarissa Fukasen, normalmente a gente acaba sempre, é claro que a gente vai ter que falar do livro principal dele, né, que é o Ravens, né, o Carazo. Carazo, é assim, Emí, que fala? Carazo, tô certa? E é o livro que eu vou mostrar pra vocês, né, o Carazo, o Ravens, na realidade, a primeira versão do Carazo foi lançada em 1986, depois em 1991, ou seja, um pouquinho antes, né, um ano antes dele sofrer o acidente, foi feito uma segunda edição, depois foi feita uma terceira edição em 2008, e depois foi feita uma quarta edição, Carazo, é isso? Uma quarta edição em 2017. Então, é interessante, porque quando ele lança esse livro em 86, que ele já tava com 32 anos, né, 32 anos, imagina, nasce em 34, 86, já tá com 52 anos, não tô tão mal de conta. Ele já tinha uma carreira bastante consolidada, bastante solidificada, bastante madura, ele começa a fotografar muito cedo, na realidade ele já tem uma história familiar, porque a família dele tinha um estúdio de fotografia, um estúdio comercial de fotografia, na cidade natal deles, e esse estúdio era dos pais, e depois um irmão dele administrava o estúdio, então ele tem uma relação com a fotografia desde muito cedo. O primeiro trabalho dele, que é um pouco, eu vou mostrar pra vocês inicialmente, é de 1961, ou seja, ele tinha 27 anos, é, ele tinha 27, é com um S só, mas é como se falasse com dois S, tá, entendi. Ele tinha 27 anos, e é um trabalho já bastante emblemático, bastante potente, né, porque ele era realmente um cara questionador, um cara muito antenado, muito conectado, e absolutamente alucinado de trabalho, como todos eles também são, os que estão vivos até hoje. E ele vai fazer um trabalho, que é fazer uma performance com uma moça, que depois vai ser a primeira mulher dele, num matadouro. Então ela vai lá se maquiar, ela vai vestir uma capa, e ela vai fazer uma performance pra ele. Esse livro depois, esse trabalho depois vai ser publicado, em 71, ele já publica o seu primeiro livro, né, então com 37 anos ele publica o primeiro livro, e dali pra frente é um livro, vários livros vão sendo publicados, até que em 86, ele publica o Ravens. O interessante do Ravens, que Ravens, né, é curvo, o interessante do Ravens é que o que motiva, que estarta o processo do Ravens, é uma separação da segunda mulher dele. Ele foi casado uma vez, depois ele casa de novo com outra mulher, a separação com essa segunda mulher, por questões relacionadas à vida louca que ele vivia, provoca ele a começar a fazer um trabalho novo, a fazer uma criação nova, e ele vai ficar durante 10 anos fotografando pra esse trabalho, né, ele começa a fazer, ele sempre foi muito vinculado e muito ligado à família dele, e à terra natal, apesar de ele estudar e trabalhar, e depois vir a morar em Tóquio, ele ia e voltava muitas vezes com regularidade visitar a família. E depois que ele se separa, numa dessas voltas, ele começa a fazer algumas imagens na costa de Hokkaido, e nessas fotos acabam inspirando ele a construir esse trabalho, que vai ser o trabalho emblemático da carreira dele, e que todo mundo conhece ele por causa desse trabalho. Depois, em 2010, uma junta de ilustres elegem esse livro, Ravens, como o melhor livro dos últimos 30 anos da fotografia. E, de fato, o livro é maravilhoso. O livro tem uma série de especificidades que eu vou falar pra vocês, também vou mostrar um pouquinho, claro, aqui eu não mostro os livros inteiros, porque não tenho condição pra isso acontecer, mas também é interessante a gente refletir um pouco sobre a questão do título, do Ravens, do Corvo. Porque o título de um livro, ele sempre é uma chave de entrada do livro, ele nos provoca já uma certa preparação pra aquilo que aquele livro vai apresentar. E é interessante a gente pensar que o Corvo, como símbolo, ele tem algumas interpretações que são bastante distintas. E isso é interessante a gente pensar um pouco, eu não vou ficar entrando no mérito, porque também não é aqui a proposta fazer discussões muito aprofundadas sobre isso, mas pra provocá-los, é entender um pouco que um símbolo, muitas vezes em culturas distintas, tem entendimentos absolutamente distintos. Se consagrou no século XX, especialmente no lado ocidental, onde nós nos situamos no mundo, o Corvo como um símbolo de um mau agouro, de uma coisa ruim, de uma coisa negativa. E isso acontece especialmente a partir do século XIX, na Europa, e é claro que depois da Europa isso vai contaminar todo o resto do lado ocidental do mundo. Isso se deve muito a questões e condições que a Europa vivia naquela época, a gente não pode esquecer que no século XIX também que surge o conto O Corvo do Edgar Allan Poe, e você vai criando toda uma imagem, você olha o cinema com o Corvo, sempre como uma figura de mau agouro, uma figura meio demoníaca. Só que o Corvo, na realidade, pro Oriente, pro Japão, pra China, pros países asiáticos, é exatamente ao contrário. O Corvo, ele tem uma representação de coisas positivas, de coisas boas. O Corvo tem uma característica como animal muito interessante, porque o Corvo, ele alimenta os pais em um certo momento da vida. E aí, isso tem essa simbologia de coisa boa, de coisa positiva. Eu vou até mostrar pra vocês, se vocês quiserem depois pesquisar, existe um livro maravilhoso sobre símbolos, que está aqui, dicionário de símbolos, em que está escrito exatamente um pouco disso. Então, eu só vou ler pra vocês um pedacinho pra provocá-los um pouco como reflexão pra aí a gente entrar no livro. Lucrécia, olha só, querida, que bom que você está aí. Então, assim, na China, no Japão, ele é o símbolo da gratidão filial, por isso, está relacionado com essa imagem de o corvo alimentar os seus pais. O fato de que o corvo alimente seu pai e sua mãe é considerado pelos rã como signo de um prodigioso reestabelecimento da ordem social. Ele é, simultaneamente, também um mensageiro divino. A onomatopeia para o som do corvo é, no Japão, aqui, de novo, aqui eu não sou, não falo japonês, então eu vou cometer as minhas gafes da língua, que é, no Japão, kaka, que significa querido em japonês, que é kawai, acho que é assim que fala, não tenho certeza. E aí, depois, nessa derivação, corvo, mensageiro dos céus no Japão, é isso aí. E aí, depois, nessa derivação, existe ainda uma figura de um corvo de três patas, que é o símbolo do nascimento, vida e morte. Então, o corvo, se a gente pega esse livro e entende o que significa, recebe o livro através do título, com esse entendimento nosso ocidental do significado do corvo, como uma coisa de mau agoro, a gente já entra um pouco, talvez, torto nesse trabalho. Então, é interessante ficar com isso na hora que eu for mostrar o livro. Tá bom? Mas, antes de eu mostrar esse livro, essa questão, também, do quanto um certo acontecimento da nossa vida, ele é um fator, é um pouco, voltando àquela questão da morte, o quanto um certo acontecimento na nossa vida, é um gatilho para um ato criativo, mas isso não significa que esse ato criativo esteja relacionado no seu tema com aquele acontecimento. isso é uma questão muito importante que a gente tem que aprender a diferenciar, não é porque você tem uma perda que necessariamente você precisa tratar dessa perda, mas essa perda ela pode ser o ato, o gatilho disparador para um ato de criação. E a gente tem que aprender a tentar separar um pouco uma coisa da outra. Então, ficando um pouco com essa imagem, antes de eu entrar no livro do corvo, eu queria mostrar um pouquinho esse outro catálogo, esse outro livro que eu tenho, que é sobre o primeiro trabalho dele, o primeiro ensaio dele lá da década de 60, que é essa performance nesse matador. Então, eu vou mudar a câmera e vou desabilitar os comentários, depois eu habilito para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro como é que faz para desabilitar os comentários. Acho que é aqui. Então, é esse aqui. esse é um livro que foi feito, foi publicado pela, por uma editora japonesa chamada Super Labo. Recomendo que quem tiver interesse em um livro japonês dê uma verificada nessa, nessa editora. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Super Labo. Eu vou passar aqui rapidamente, porque o nosso tema não é esse livro propriamente dito, mas aqui já surge, já logo de cara na nossa fotografia da década de 60, a imagem do corvo, né? Do mensageiro dos céus. Então, aqui depois ele apresenta um pouco o ambiente onde ele vai fazer essa performance. aqui já é. É interessante, né? Como o corvo é um animal que já marca a fotografia dele desde muito cedo, né? Então, aqui já é essa primeira namorada e depois mulher dele que ele vai fazer essa performance. Ela tem um texto muito interessante no final do livro, contando um pouco essa relação, o quanto ele era um cara difícil, o quanto ele era um cara egocêntrico e o quanto foi difícil conviver com ele. mas é claro que todas essas questões são interessantes a gente saber, mas não são absolutamente vitais para poder mergulhar no trabalho de um autor, né? Então, tá aqui um pouquinho. 1960, hein, pessoal? Não vamos desconsiderar a época em que o material foi feito. Eu vou pular agora um pouquinho aqui, que essa foto é maravilhosa também, né? Vamos mais para o final. Essa foto aqui que ele já coloca lá. Olha lá. Olha lá. E aqui é o final. E aqui o texto em japonês e em inglês. Mas não vai dar que é o pena a gente comentar. Bom, então antes de eu voltar para vocês, deixa eu só apresentar aqui. Essa é a capa da versão que eu tenho essa edição é a terceira edição. É a de 2008. Na verdade, eu já conhecia esse livro por causa do meu querido amigo Léo, que tem a primeira versão. Depois houve a segunda que eu não conheço. Tem essa terceira e a quarta que eu também conheço. E a primeira versão tem uma impressão razoável, a segunda tem uma impressão não sei como é que é. Essa aqui a impressão é maravilhosa e a última a impressão é bastante decepcionante porque é uma impressão de 2017 e ele é muito fraco. O livro, então, ele é... Está escrito o nome dele aqui em vermelho e vocês percebem que tem um baixo relevo. É muito sutil, mas dá para perceber que tem um baixo relevo com um... um hot stamp preto também. E aqui a gente vê Solitude of Ravens. Nossa, isso é focado. Aqui está até um pouco gasto. Então, eu vou só habilitar aqui se alguém quiser comentar alguma coisa aqui, do primeiro... do primeiro livro que eu mostrei rapidamente para vocês. Eu citei um pouco essa questão da impressão porque eu acho que é muito importante a gente, quando pensa em livro, que é um objeto que vai ficar e que vai circular e que vai ter uma vida própria porque você não tem o mínimo controle de como as pessoas veem, como elas interagem e no final ele passa a ser a sua obra, de alguma maneira, o cuidado e o apreço que tem que ter com o material fotográfico que vai ser impresso. O primeiro livro dele é uma porrada, eu não tinha visto ele ainda, eu choquei. Não, é maravilhoso, é lindo. Você vai ter oportunidade depois de ver ao vivo e é muito bem impresso. E eu fico pautando um pouco nisso porque essa versão de 2017 da Mac, da Mac Books, é decepcionante quando você compara esse livro que eu tenho com aquela impressão, com essa impressão da última, é muito, muito mais empobrecido e isso faz com que a nossa interpretação do trabalho, a nossa leitura do trabalho também fique comprometida. E isso é um dado importantíssimo, não se pode desprezar, livro não é uma coisa para você fazer de qualquer jeito, livro é extremamente importante ser feito com todos os cuidados necessários. Como eu sempre falo, o livro serve, o livro tem que, o projeto gráfico de um livro tem que valorizar o conteúdo, o projeto gráfico e a produção gráfica tem que valorizar o conteúdo e não derrubar ou destruir o conteúdo. Então, essa quarta versão é decepcionante mesmo. E esse trabalho anterior também, e tem um trabalho também muito interessante, esse trabalho eu não tenho, é um livro que foi publicado em 1991 dele, chamado Family, porque como ele tinha uma relação muito forte com a família, ele voltava muito para a família e a família tinha um estúdio fotográfico clássico de retratos, aquele trabalho, aquela coisa mais clássica, comercial, ele fica durante quase na década de 80 inteira, eu preciso pegar minha cola aqui porque eu sempre esqueço essas obras, mas na década de 80 inteira ele fica indo para a casa dele, ele ia com a primeira mulher, depois ele ia com a segunda mulher e ele fazia um retrato clássico da família mostrando essa evolução em 10 anos da mudança dos pais, da mudança do irmão, da própria mudança, só que ele faz um jogo performático dele e dessa mulher ou às vezes ele ia com uma amiga em que ele e essa mulher que está sempre acompanhando ele estão sempre nus enquanto que as famílias estão sempre pousando no seu formato clássico, uma foto ou outra a família está toda de costas e ele nu de frente, outra hora todos estão sentados de frente e ele está de costas ou ele está nu, tem sempre um jogo meio performático dele, uma autorrepresentação dele junto com a família, é um livro muito interessante, mas infelizmente eu não tenho esse livro. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Bom, então, o Ravens, o livro que vocês vão ver é a terceira edição, essencialmente essa edição ela é muito diferente o acabamento dela, a capa dela em relação à primeira edição, eu particularmente acho essa aqui muito mais bonita e também acho muito mais bonita do que a última, eu devo, sou grato e é por isso que eu falei logo no início que essa apresentação eu devo muito ao Regis, que é um amigo que estuda comigo, mas é um grande amigo meu, que um dia me veio com esse livro, todo feliz que ele tinha comprado esse livro e eu não tive dúvida nenhuma de roubar o livro dele, meu, trocar, na realidade, primeiro roubar, ficar um tempo com o livro, depois anunciar que eu não devolveria o livro para ele e que eu daria duas fotografias minhas para ele de presente e ele acabou topando que eu me senti extremamente honrado com a troca e eu só tenho esse livro na minha mão porque aconteceu isso mas a vida é assim, a gente vai fazendo trocas, a gente vai fazendo grandes permutas afetivas e tenho certeza que o Regis também está feliz com a troca que a gente fez além de ele poder acessar o livro o dia que ele quer então vamos lá, eu vou mostrar o livro para vocês, vou desabilitar aqui os comentários deixa eu ver só se tem algum comentário que sortudo dos dois ah, foi sorte mesmo foi bem legal a troca eu fiquei muito feliz com essa troca agora eu vou desabilitar o comentário, tá? então vamos lá o Ravens então é um livro que ele passa como eu falei 10 anos fotografando é inspirado por essa ruptura de relacionamento afetivo com essa com essa com a segunda esposa que ele tinha e esse livro ele tem uma coisa muito, muito interessante porque ele é um livro que tem a estrutura do livro é uma estrutura narrativa não é uma série de fotografias não é um grupo de fotografias mas é uma é uma narrativa só que ele tem um jogo de mudança de narrador ora ele coloca o homem como narrador da história numa confrontação com o corvo ora ele coloca o corvo como narrador nos observando observando o mundo observando o homem e ele vai fazendo isso numa alternância de ir e vir e eu vou mostrar um pouquinho essas mudanças pra vocês não vou mostrar o livro inteiro porque não vai dar mas vou mostrando algumas dessas alternâncias então quando a gente começa com o livro ele tem aqui essa guarda preta maravilhosa é um preto muito bonito aqui é o título essa Red Hole também é uma editora que fez coisas muito bonitas e aí a gente começa aqui eu vou tirando esses papezinhos aqui começa então essa imagem é a imagem que está em hot stamp aqui na frente a gente começa então com essa imagem do corpo então ele vai anunciar um percurso vou passar algumas páginas o corpo ao sabor vocês vão perceber que é um livro uma impressão infelizmente isso vocês não conseguem ver aqui mas é uma impressão muito boa e é um projeto gráfico um design gráfico absolutamente simples não tem nada de sofisticado mas exatamente nada de sofisticado no sentido de coisas como é que eu posso dizer excêntricas é um projeto simples a sofisticação está exatamente no cuidado com que o projeto foi feito com o cuidado da construção da narrativa a potência narrativa que o livro tem a qualidade de impressão fora isso a gente não teria muito mais o que se você não tem uma qualidade de impressão uma boa narrativa e uma qualidade de impressão você pode ter a sofisticação que você quiser no livro que nada justifica eu vou começar essa primeira parte passando aqui um pouco tudo depois eu vou dando alguns saltos dá para vocês verem bem aí acho que dá e aí aqui eles alçam voo na hora que eles alçam voo ele inverte e ele passa agora a colocar a perspectiva do corvo então eu vou passar algumas páginas e aí depois ele inverte bom essa imagem é maravilhosa é o fim dessa etapa e aí começa a perspectiva do homem de novo e aí eu vou dando uma pulada tá gente porque senão o livro é muito extenso não vai dar tempo da gente ver eu vou pontuar algumas imagens e aqui de novo eu vou agora dar um salto ele inverte de novo para a perspectiva do corvo e ele vai fazendo isso o livro todo aí a gente dá um salto aqui voltamos então para a perspectiva do homem vamos lá dar um saltinho aí de novo ele vai para a perspectiva do corvo a tela às vezes está ficando escura não sei porquê mas acho que para vocês não está aí de novo olha essa imagem é incrível vou até aproximar um pouquinho para vocês verem na realidade é realmente uma visão aérea está vendo aqui tem uma pessoa deitada aqui tem uma outra pessoa aí depois a perspectiva do homem de novo e aqui a gente vai chegando no fim então aqui a gente vê essa sequência os corvos parados depois as patas de um corvo como se ele estivesse alçando o voo aqui ele dando um rasante aí a gente chega nessa imagem que é na verdade parece uma explosão mas não é na verdade é uma escavadeira uma coisa que está soltando o lixo a gente pode ver aqui mas pouco importa na verdade o que é é muito mais a experiência que ele provoca e a gente chega nessa figura do homem abandonado aqui no meio do lixo e acaba aqui com essa figura e aí acaba com essa figura aqui desse mendigo agora eu vou voltar aqui pra mim e eu abro aqui pra vocês pra gente conversar um pouquinho pra gente conversar um pouquinho ver se alguém tem alguma pergunta eu dou uma respiradinha aqui depois eu posso voltar de novo no livro dependendo do que vocês perguntarem tiverem de interesse oi Dani tudo bem bom então esse livro claro de novo é realmente Regina é um livro maravilhoso eu como vocês sabem muito bem disso a proposta de uma de uma live no Instagram não é entrar a fundo nas questões da narrativa do que o livro está propondo mostrar o livro inteiro até porque o suporte não permite isso mas é provocá-los um pouco mostrar um pouco das coisas que existem por aí e acontecem por aí e com isso vocês irem buscar ir procurar adquirir porque livro ver vídeo de livro é um mundo muito diferente do que você vê o livro na mão propriamente dito então a ideia aqui é poder oferecer um pouco para vocês para que vocês possam ter a possibilidade de entender o que acontece com essas narrativas por que esse livro é tão bom bom esse livro tem um monte de razões para ele ser do meu ponto de vista um monte de razões para o livro ser tão interessante ser tão reconhecido é um livro que logo em 86 quando ele foi lançado pela primeira vez logo ele foi reconhecido como um livro muito especial logo ele foi consagrado no Japão depois em 91 a segunda edição já também já alçou mais ainda o reconhecimento internacional em 92 quando ele entra em coma e aí a partir daí ele sai do circuito ele para de estar totalmente impossibilitado de trabalhar e ele vai ficar o resto dos 20 anos da vida dele em coma até que ele morre em 2012 ele teve a oportunidade em muito pouco tempo de aproveitar e entender a potência do trabalho dele porque depois esse trabalho bom para vocês terem uma ideia como eu já falei quatro edições uma edição até de 2017 revendo esse livro 2010 considerado o melhor livro dos últimos 30 anos da fotografia por um grupo de notáveis enfim eu acho que tem várias razões primeiro a edição do livro quando você olha o livro inteiro com cuidado a edição realmente é maravilhosa no sentido de ele te leva mesmo por um caminho e essa troca de narrador vai ficando aos poucos quando você vai entendendo que vai acontecendo isso vai realmente levando a gente para uma experiência que é uma experiência bastante forte não é um livro definitivamente ele não passa em branco por ninguém acho que outra característica para mim muito interessante desse livro é o quanto o autor tinha convicção clareza e maturidade da história que ele estava fazendo porque a forma como ele conduz o nosso percurso pelo livro é muito bem definido é muito bem colocado e o quanto ele faz com que o livro se vocês forem olhar eu vou até mostrar aqui rapidamente para vocês deixa eu mostrar aqui eu vou deixar agora os comentários abertos mas o livro todo as fotografias são horizontais deixa eu desabilitar um minutinho só para voltar rapidamente aqui para vocês poderem perceber isso se não perceberam as fotografias são horizontais todas sempre todas posicionadas no mesmo lugar olha que imagem maravilhosa com uma impressão olha as tonalidades de cinza como você olha aqui por exemplo deixa eu pegar uma foto aqui deixa eu pegar aqui uma não tão escura deixa eu pegar uma um pouco mais clara para vocês verem bom olha as passagens vamos pegar uma foto como essa as passagens que tem no livro todas as passagens de meia luz que tem aqui de meio tom para baixo de sombra para meio tom como é bem feito aqui se você perceber com cuidado vocês vão perceber que inclusive tem passagem nos próximos pássaros que isso na versão da Mac não acontece tudo muito mais alto muito mais contrastado aqui a gente percebe isso também olha as passagens que tem no livro mas todas as fotografias são centralizadas do lado direito ou seja é um projeto gráfico absolutamente um design gráfico absolutamente clássico simples e isso não é nem um pouco relevante porque o trabalho é tão potente que ele simplesmente a gente mergulha dentro do trabalho mergulha dentro da sequência e o projeto está aí simplesmente para dar o suporte necessário para que a gente possa viver a experiência de ver o livro olha essa imagem como ela é muito bem impressa então ao contrário do que está acontecendo no nosso mundo de hoje em que tudo é muito sofisticado no projeto gráfico e os livros pecam pela impressão pecam pela edição pecam pelo conteúdo aqui é exatamente o contrário um acabamento a própria capa que a gente tivesse a capa realmente é a melhor capa de todos os quatro eu já vi a capa dos quatro conheço o primeiro conheço o terceiro e conheço o quarto o segundo eu não conheço mas eu conheço a capa e também não é tão bonita quanto essa que eu mostrei para vocês que tem um rebaixo são pequenos detalhes muito simples mas muito bem muito bem feitos muito bem delineados bom então é um livro que todo mundo precisa conhecer eu acho que quem não o livro realmente é muito caro não é um livro não é um livro barato mas é um livro que quem não pode comprar seguramente nas bibliotecas que nós temos agora na cidade tem e mesmo que seja a última versão da Mac vale a pena olhar deixa eu ver aqui a pergunta aqui opa peraí deixa eu voltar aqui muito interessante como ele escolheu misturar fotografias mais figurativas com imagens mais abstratas eu acho que a narrativa através ela é muito bem executada você não se apega a isso se são imagens mais abstratas ou são mais figurativas a gente realmente isso não é o que pesa mas tem isso tem imagens que são mais abstratas tem imagens mais figurativas de fato tem mas é realmente é incrível a Gabriel estou sem óculos aqui fica difícil é é é impressionante Gabriel se você tiver a oportunidade de olhar o livro com cuidado você vai ficar ficar realmente é uma edição que merece estudo como ela foi bem feita como ela nos leva para diversos clímaxes diferentes no livro essa alternância de narrador como você vai no primeiro momento que você passa pelo livro você não percebe isso tão claramente depois numa segunda que você vai percebendo depois numa terceira e aí quando você vê você está totalmente enredado dentro dessa história totalmente envolvido e parece que ele te coloca mesmo como um corvo que vai circulando pela cidade que vai olhando as paisagens vai olhando o que o homem faz quem é o homem nessas paisagens né e essa sensação que é uma sensação muito forte pelo menos pra mim dessa solidão e desse silêncio que é esse confronto do homem com o corvo e do depois do corvo com o homem é muito bonito realmente eu acho um livro maravilhoso deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui desculpem que ano foi lançado o primeiro deixa eu voltar rapidamente e ver aqui o cliente simplicidade e tema simplicidade e tema me ganharam é eu também cara eu sou absolutamente acho que tem projetos que a sofisticação do projeto gráfico tem tudo a ver com o livro mas muitas vezes serve para esconder a falta de qualidade do material bom a primeira versão é de 1986 a segunda é de 91 essa que eu mostrei é de 2008 e tem uma de 2017 essa edição do seu livro é de que ano? de 2008 sim mas mostra um mergulho amplo nessa imagem na viagem visual é verdade sabe dizer máquina ou lente usada? não sei não sei e também não me preocupei nunca em ver o que é isso e o final do livro Marcelo como você interpreta? como uma grande uma grande catástrofe né? o voo do corvo que culmina naquela destruição daquele lixo todo e aquele homem no meio daquele lixo pra mim é uma grande catástrofe não sei não sei se pra você também mas pra mim claramente ele fala da catástrofe humana a catástrofe que é a vida né? que é a nossa vida aqui o que nós estamos fazendo e veja que nós não estamos falando de uma geração de fotógrafos qualquer nós estamos falando de uma geração de fotógrafos que viveu a pior das catástrofes da humanidade que foram as guerras a guerra no caso deles a segunda guerra mundial com todas as consequências que todo mundo viveu mas com duas bombas lá duas bombas nucleares né? então realmente o poder de destruição do homem marcou profundamente essa geração toda e claro que todos eles não foi à toa que tiveram problemas com álcool e drogas em geral e não é à toa que todos eles tem uma visão bastante densa e bastante pessimista da humanidade e eu acho que ele não é diferente eu não sei se mais alguém tem alguma questão para perguntar para falar esse livro aqui eu acho que daria para a gente colocar numa mesa e viver com cuidado e ficar discutindo por mais de hora os detalhes do porquê que foi feito de tal jeito como é que são essas mudanças em que momentos em alguns momentos tem uma sequência de fotos de um peixe morto de uma mulher que é uma massagista que está deitada na cama e que parece estar morta tem todo um monte de componentes que a gente poderia poderia discutir mas que aqui não cabe então é uma pena mas é o que a gente tem que mais vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta para responder para perguntar e aí eu respondo deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui acho que não né incrível a ideia de inverter o ponto de vista acho que eu já falei também sobre isso acho que não tem não sei não tenho mais nada se alguém bom então se alguém quiser fazer alguma pergunta vamos lá senão eu vou então anunciando para vocês que ele começou a fotografar com quantos anos olha ele então ele como se chama o o um o livro número um do Matadouro então esse livro aqui ele só tem o nome posso até mostrar a capa de novo para vocês ele só tem o nome em japonês eu infelizmente não parei para procurar o que significa o nome tá porque era mais uma performance mas eu não sei te dizer exatamente o nome dessa performance não tem um nome em japonês que agora eu não me lembro me desculpa vou ficar te devendo eu posso até depois colocar aí no Instagram o nome tá ele começou então ele começou a fotografar muito cedo ele começa a fotografar com 22 23 anos e o primeiro trabalho dele que é esse aqui sobre o Matadouro que ele tinha 27 anos mas já é um trabalho já é realmente uma primeira experiência de performance a cada edição houve mudanças dos tamanhos dos papéis não para o tamanho do livro das quatro edições é exatamente a mesma não o último eu acho que é um pouco diferente agora eu não me lembro mais fisicamente quando eu peguei eu acho que é um pouco diferente não é exatamente esse não ele é um pouco menor eu tenho quase certeza absoluta que ele é um pouco menor os papéis utilizados com certeza papéis totalmente diferentes o projeto gráfico não a diagramação não exatamente igual a edição é exatamente igual acho que seria até uma afronta esse de 2008 e o de 2017 eles teriam mudarem alguma coisa num projeto de alguém que está incapacitado de poder se colocar eu tenho o último que acho que é diferente no tamanho você está falando eu acho que o tamanho dele é um pouco menor ele é por questões gráficas porque esse livro na realidade esse livro na realidade aqui o tamanho gráfico dele o tamanho dele agora eu teria que pegar uma régua para dar uma medida ele é um livro que tem uma questão de rendimento de papel na gráfica muito complicada para os dias de hoje os custos de papel e por causa das tiragens a gente tem que trabalhar com papéis com formatos que otimizem um pouco o rendimento então eu tenho quase certeza que o Ravens da Macbook é um tamanho menor do que esse e eu acho que é menor em função disso mas eu precisaria ter o livro na mão para poder afirmar com certeza isso que mais que mais que mais que mais bom enquanto se alguém tiver mais alguma coisa para colocar se não eu realmente eu vou fazer isso que eu falei para vocês no início algumas pessoas não estavam aqui eu vou diminuir a quantidade de lives eu estou esse semestre aqui bastante sobrecarregado de trabalho e com bastante alunos também então eu estou querendo dar uma diminuída eu ainda não decidi se eu vou fazer um final de semana sim um final de semana não ou se eu vou fazer um final de semana por mês mas eu vou avisando vocês tá bom porque realmente eu estou é eu estou cansado cansa a quantidade de alunos e alguns outros trabalhos eu estou bastante puxado eu estou estou precisando me poupar um pouco ah tá a Amy está falando que esse livro aqui que é o que me perguntaram chama to que significa porta em japonês que pena que pena não que bom bom de qualquer maneira se eu não mandar mensagem dizendo que eu vou fazer live é porque eu não farei live ok caso contrário eu vou sempre fazer aquele videozinho no domingo de manhã informando que a live vai acontecer tá bom obrigado mais uma vez aí pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham ficado curiosos e provocados pelo livro e pelas propostas reflitam um pouco sobre a questão né que eu falei do quanto um acontecimento na nossa vida pode ser tema mas também pode ser simplesmente uma provocação de criação para algo assim como o entendimento das diferenças que existem no entendimento dos símbolos que estão aplicados então Ravens o corvo em japonês no oriente no ocidente tem interpretações muito diferentes que provocam leituras e entradas no livro de maneiras muito diferentes boa semana a todos se cuidem e nos vemos aí durante a semana para o pessoal que vai ter aula comigo tá bom beijos até a próxima live tchau 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 tchau